O sistema que desligou já foi reiniciado, a informação que o operador nacional do sistema trouxe é de que houve uma abertura da interligação norte-sudeste, caiu esse sistema, esse subsistema do sistema interligado nacional. A causa ainda não foi trazida, o governo em Brasília está reunido, claro, o Ministério de Minas e Energia criou um gabinete de crise para entender o que aconteceu. E o que a gente torce é para que haja um restabelecimento total o quanto antes, porque isso afeta diretamente a vida das pessoas, mesmo que da maneira mais simples, que é você não ter um semáforo de trânsito, até o mais grave, como você falou, para a metrô, algum hospital ficar sem energia, ou até mesmo o gerador não dá conta, porque o gerador tem um tempo para funcionar. Em um certo período ali acaba o combustível, acaba a capacidade dele e desliga também. Então o que a gente torce é para que principalmente nessas regiões onde o problema é maior, onde o sistema acabou sendo mais afetado, haja um retorno o quanto antes para que a população possa voltar a circular e ficar em tranquilidade. E outra, o que a gente quer também saber é a causa disso, para que o governo possa dar garantias, Felipe, de que não vai acontecer de novo, de que esse foi um apagão que já está resolvido e que a causa da falha foi combatida. Isso até agora não foi dito. Isso até agora não foi.